Olá, eu nunca fiz um vídeo de as coisas que mobs queria que fossem adicionados Não, não é bom, mas deixa o like que é o canal, vocês agora vão para o vídeo Gente, eu que, pensando em galinha, por que não colocamos patos? Sim, por que não colocamos patos? E a caça peixes e comer algas Esse é o pato corrente O outro animal que fosse adicionado é o tigre Esse é o bicho e a caça todos os animais O outro fosse o elefante Eu queria, se fosse a gente achar esses animais que eu vou mostrar para vocês Em cada bioma Vou ser adicionado a cataruga E também o tigre branco Podemos também ter avestruz Por que não tem que ser avestruz? Podemos ter variações de cor Cadê o preto? Cadê o preto? Cadê o preto? Cadê o preto? Aí Cheio de cores Avestruz Ele, a gente pode colocar a fenda na cabeça Não, na cabeça do avestruz Colocar uma bolsa nele e andar neles Chega! Você não vai estragar Você não vai estragar Você não vai estragar Meu vídeo Você pode adicionar Podia ter adicionado Os zebras Essa é muito bonita Você também vai estragar O meu De novo Eu só falei que ia desescalar seu botão Não Eu gosto de desescalar o botão Se eu sim Tá bom? Também fosse adicionado O leão Cara Podia ser adicionado Um leão Outro é Adicionado A girafa Eita Pode ser adicionado Um leopardo Sim, o leopardo Adicionado A pantera Outro Podia ser adicionado O pinguim Pode ser adicionado A cobra grande A cobra grande A do crocodilo Que ia ser adicionado A cobra coral Ou bichinho Ou bichinho Tira Tira Podia ter Botos Botos Podia ser adicionado Bandos pequenos E também pandas vermelhos, mano, pandas vermelhos, isso é muito bom. Também pode dar novos osso, novo açúcar, novo bagarra, nova carne. Nova carne cozida, um chicote, uma nova cela, e para os animais, para os animais. Duas novas amandas, duras, e o jacarão deve ocupar. Você tem duas amandas? Sim. Jabuti, né? Cadê o bicho? Na verdade, esse é um jabuti. Se você gostou do vídeo, inscreva no canal, deixa o like, recebe todas as notificações. Valeu e tchau!